Boa tarde, confira agora as notícias do mercado financeiro desta quinta-feira. Mercados mundiais apresentam tendência de valorização, ainda sentindo o reflexo das mudanças de governo do Japão e da promessa de novas medidas de estímulo à economia do país. O cenário dos Estados Unidos ainda preocupa, mas investidores se mostram confiantes e aguardam o posicionamento do governo a respeito de decisões econômicas. O Ibovespa abriu em alta e agora mantém o viés de estabilidade. No ambiente asiático, as bolsas tiveram mais um dia de valorização, em especial o mercado japonês, que encerrou a sessão de hoje no maior nível desde o tsunami de 11 de março de 2011, com a expectativa dos investidores de uma recuperação econômica com o governo conservador, que tomou posse ontem. Na Europa, as bolsas operam mistas, mas com viés de alta, com a valorização das ações de montadoras e mineradoras, acompanhando o desempenho do setor na Ásia, já que não há uma agenda econômica no velho continente. Em Wall Street, as bolsas abriram em alta e o mercado aguarda movimentações do governo para decidir um plano econômico para o país. Na agenda, foram apresentados os pedidos iniciais de auxílio-desemprego do país, que diminuíram em 12 mil na semana encerrada em 22 de dezembro. O número total de pedidos caiu para 350 mil. O número veio acima das expectativas dos analistas, que esperavam 360 mil solicitações. Por aqui, o Ibovespa abriu em alta e agora opera com leve desvalorização de 0,07%. Na agenda, foi divulgado que o índice geral de preços ao mercado variou 0,68% em dezembro. Em novembro, o índice variou menos 0,03%. Já o indicador Serasa Experian, de perspectiva da atividade econômica, cresceu 0,3% em outubro, frente ao mês de setembro, atingindo o valor de 101 pontos. Na renda fixa, os juros futuros operam em alta. Instantes atrás, o contrato de depósito interfinanceiro, com vencimento em julho de 2014, o mais negociado, apresentava taxa anual de 7,09%. Já o dólar opera em leve queda de 0,15%, ainda assimilando a intervenção do Banco Central para segurar a alta da moeda ontem. Há pouco, o dólar era vendido a 2,052. Voltamos às 7 horas da noite com mais informações. Investimentos e notícias, o seu portal interativo de economia.